Como é que é minha gente? Sejam bem-vindos mais uma vez a NADO TULES E MADE NINJA 2! Vamos continuar! Oh, puxa! Espera aí, onde é que tá? Ahm, ok. Ahm, espera aí. Não, 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 não. Ok. Vamos continuar! Acho que na última vez nós íamos já treinar o Rasengan, se não me engano. Por acaso é uma das temporadas que eu gosto de ver ele treinar o Rasengan. Porque tem o Jirai. E o Jirai é aquilo que anima tudo. Muito bem, paramos aqui, não foi? Não é minha importância, mas parece que o desenho aqui do Naruto, enquanto ele está com os olhos apertos. Parece que os olhos são para cada lado. Não importa? A direção? Não tem malas, sem nada... Não precisa sair de roupa. Não sei, queres armar a Fungirl e ir atrás dele? Ou procura o teu senpai? Senpai? Já estou a imaginar o senpai dele Estás me chamando de fraca Vamos começar Ok, o que ele tem para mim? Estou pronta, pá! Vamos dar cabo dele Ganha a batalha Ok, isso é fácil Até consegui ganhar sem usar o chakra Eu não posso achar que ele pode ser morto Ok, eu não posso achar que ele pode ser morto Não! Não! What the fuck? Suck on this, bitch Oh, shit Oh, shit No No Oh, shitball Ai 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 Eu não posso achar que ele pode ser morto Não! What? Isso é meu Isso é meu Isso é meu Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah Scheiße, não era suposto que ia me dar contra ele Oh, fuck me Fique quietinho no chão Fique quietinho no chão Não! Ah! Vai lá! Não! NÃO! Vai lá! Não! Por que que ele usou o sethiditsu? Não! 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 Acho que não ganhei Perdi bastante vida Perdi bastante vida Ok, gireia, vamos a isso Tive uma ideia, tive uma ideia Tive uma ideia Posso ficar sem o chakra Mas isso... Isso depois consigo recuperar na boa Mas a minha vida é que ele não me tira Ah, não! Nem penso nisso Sério? Fala, meu Não! Não! Não, não! 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 Não posso matar! Eu tenho chakra Vai! 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 Vamo com ele! NÃO! 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 Oh ok, passei! Uh! Estava com medo de perder a chakra Mas afinal não perdi Foi sorte, digamos assim Sorte, sorte, sorte Estava com medo Ele tem razão Vamos ver Como é que eu posso controlar a Tsunade? Yeah! Tsunade! É Tsunade? Onde é que ela? I'm all beat up Bem, tu é que quiseres treinar meu caro Hum, não Acho que os cães não encontram um... Um lugar de descanso Mas sim Hey, como é que sabes o meu nome? É o meu? É impressionante, parece que os olhos do Itachi Aqui... Parece que ele esteve a chorar pra caraças E está cheio de olheiras Mas... Não que esta coisa Que que eu estou a falar Mas sim é aqui Alva Hey, Sasuke! Seis, seis é um tubaia! Bem, se ele se parece que o Itachi é porque tem uma razão Eita, meu caro És estúpido És um tubarão estúpido Vai haver aqui uma cutscene? Eu não me lembro se havia cutscenes aqui Acho que não Ah? Não? Sim? Não? Ok Temos que lutar contra o Itachi Mica, Itachi é evil Fight Esquece-me que o Itachi Não é de brincar Ok, primeiro que tenho que sobreviver até o tempo O que é estupidamente ridículo Desce, desce, desce Desce! Eu estou tomando a descer, meu Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Uou! Como é que eu fiz o kill? Oh, Deus Ah! Oh, Deus Não! Vai lá meu, vai lá venho Vai lá Oh my god Tu não Vai, vai Oh god, oh god Eu estou a armar alguma Oh god Sobrevive, sobrevive, sobrevive Eita Não ganhei Oh, não ganhei, como é que não ganhei Ganhei, oh ok Ok, eu tinha que sobreviver e não matá-lo e nem morrer Oh, ok Ok Só foi por um pouco Pobre Sasuke A cara do Naruto parece muito preocupada Sasuke Oh não Ele caiu Oh 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 Eu gosto de Tsunade em inglês, eu gosto de Tsunade Eu gosto de Tsunade em inglês, eu gosto de Tsunade Oh Então veem a diferença entre as caras A cara da boneca de 3D Tá bué zangada E a outra tá tipo Oh Ok É deprimente, mas mais vale deixá-los descansar em paz, não é Tsunade? She's not here Sure, spend a lot of time just wandering around Yeah Indeed, we do seem to be wasting time Well then, how about continuing my training? Vamos ver por este lado Vocês tem um amigo que está sofrer e precisa de uma médica que vocês conhecem Mas vocês não conseguem encontrar essa médica Então o que vocês fazem? Treinar mais! Para quê? Se o vosso amigo pode morrer a qualquer altura Sim, mas não está na altura de vocês fazerem o treino agora Vocês tem o Sasuke em propriedade Ok Ok Let's go Woohoo Oh Ok 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 Let's continue my training You're sure energetic So what kind of training's next? Well Well It'll be more difficult than what you did before Nooo I'm not sure if you'll be able to handle it Well I'll do my best Well You're going to die Oh I am going to die Jesus Cross Oh meu deus ou esta forte... WHAT?! OK AAAAAHHH Acho que malagei Ok ok, pois, 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 pois... MATO, MATO YES! UAU GANDA VITORIA Oh! Oh! Liga a primeira meu! Uau! Oh! Uh! Esta sobe tão bem! Credo! Obrigada! Oi! O que é que se passa com a paisagem? Parece que fica de noite e depois volta a ficar de dia? Estou com medo! Ok! Vamos lá! Estou pronta! Acaçar as mangas! Ok! Isto é fácil! Oh! Uau! Para de trollar o meu! Oh! Shitballs! Oh! Ele defendiu! What? O que é que me defendiu? Vai lá, vai lá, vai lá! O que é que se passa assim? Oh! Dá-lhe com Rasanga nos cordos, pá! Vai! Oh! Se eu fizer este truque do Rasanga, ele fica com o poder da Kyuubi, cujo... Que ele fica com o chakra todo! O que é bom! Não, 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 não! Não, não, não! Não posso perder! Não posso é perder! Vida! Filho de uma égua! Mas tu podes! Tu podes perder vida! Fucking die! Oh god! Não! 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 Vai lá! Vai lá! Não! Oh! Acho que não ganhei! Ou ganhei! Oh! Eu não tinha o chakra! O quê? That's bullshit! This! Oh! Ok! Vamos lá! Canc update! Caçadrito! Vai, vai, vai! AAAAAAAA! Oh... Fuck! Valá! Do-die! Oh! Oh! Fico assim? Oh! Gastas todo o poder da Kyuubi! Speed! Speed! Vi- take! for I to not die AAAAAAA What?! Eu cliquei no quadrado filmmakers! Oh, vá lá meu! Drango, bola, xixão Oh, porra que as me fadas da f... ...do... energia Sai da ped... ...ni... Não! Oh my god! Oh, filha da... ...figa! Não! 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 Oh my god! NONONONONONONONONO! NÃO! 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 OH GOD! NÃO! SOBE! SOBE! Fucking... OMG Não! Acho que a pedim está dentro da... Acho que não ganhei, outra vez YES! Ganhei! Ok UU! Uau! Oh, isso foi difícil Para teclado Que bom para ti Então, agora que nós terminamos o seu treinamento, precisamos encontrar Tsunade Ok Posso gravar, pelo menos? O treino foi difícil Ok pessoal, vou parar por aqui, espero que tenham gostado de mais um episódio do Naruto, o T-Meio de Ninja 2 Então a gente vê-se no próximo vídeo, espero que tenham gostado de mais um episódio do Naruto, o T-Meio de Ninja 2 Se lhes gostaram de ver este vídeo, ponham um like, subscrevam no canal e podem comentar à vontade Digam que o Naruto não parece um ninja, porque os ninjas não se vestem de laranja Então a gente vê-se, bye!